E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Buxoku Tensei. Já chega deixando o like pra dar aquela força que o seu like me ajuda muito mesmo, é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts e quer fazer uma maratona dos próximos episódios, considere virar um membro do canal, porque os membros recebem os vídeos antecipadamente e também tem vários outros benefícios. Confere tudo aí, é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, tem mais de 100 vídeos exclusivos, você vai fritar demais. E agora, bora pro react. E esse xadrezinho aí. É, sozinho não, porque ele saiu da cadeia lá junto, né? Ah, a esposa dele, né? Ó, aprendeu. Começou. Cara, ele deu uma ignoradona. Tem permissão. Ó, ó. Dings tô com uma baradinha aí, cinco meses, hein? Tem que fazer aniversário de um ano. Pace. Pace. Cara, bebe na jarra, mano Hum, talvez, né? Cara, parecia o Kratos, mano Eris, destrói meus inimigos e minha vida é sua Minha vida ou minha alma? Eu já tô lembrando o Kratos, mano Ah, não, para, por favor Cara, é o Kratos, mano Eu já tô lembrando Eu já tô lembrando Olha o pininzinho aí, ó Cadê? Certo Entra Não, não... Não, não. Ah, não... O que é isso? Pior que essa opening, velho, me atrapalha lá no YouTube, mano. Olha, tem que abaixar infinito. E aí, Tibur? Nossa, começando do zero. É o maior triste, né, velho? Mas é nós, estamos juntos aí. É o maior triste, né? Nossa, já tá queimando a casa Um mês já passou Mano, com quantos anos ele já tá aí? Ele ainda tá com 5 anos ou já passou? Nossa, o carinha já nasceu, já tá com 6 anos e pouco já, né? Se bem que eu lembro de alguém falando 7 anos, mano Ah, não, mano Ah, não, velho Nossa Ah, não vai piorar, não Porra, que porra é essa, mano? É, não precisa disso Qual que é a necessidade, tá ligado? É, então Ele tem 30 anos, tá ligado? Não, devia ter mostrado ele apanhando igual o maluco lá do Tengoku Só que ainda apanhou pouco, mais ainda, né? Ô, o Bruninho mandou beats aí Obrigado, Bruninho, é nóis E aí O que é isso? Nossa, velho Ah não, cocô de monstro O que que é isso, mano? O 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 que é isso, mano? Bom, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?